Assim, as vezes a gente tem a panela de prato, mas a gente tem a panela de prato, mas a gente tem a panela de prato. Aí, eu acho, ó... Aham... Eu tenho a vestida aí... Aham? É... É... É, ó... Olha ali... Não, a vestida é... É assim, né? Meu garotinho... Peraí, peraí... Pra ser o primeiro, né? Eu tô até, gente, muito satisfeira, porque... Ó... Deu trabalho, preciso. Eu tenho a costura, ó? Costurei pra testar, né? Então, ó... Agora eu vou... Depois, eu tinha visto até uma moça dobrando, depois... Tá esquecido como eu vou... Aí... Depois, o processo de dobrar um telete... Assim... Agora eu vou ficar... Agora eu vou ficar... Agora eu vou ficar... Assim... Peraí... 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 Então... Então... Vou fazer minha barradinha... E... Assim... Já terminhei... Vou fazer conta do estampado agora... Ah, esse é o devido que eu faço, né? Vai fazer mais? Vai? Vamos, gente, ó. Vou fazer mais. Posso me pôr em um barradinho, hein? Não estou, deixa o like aí, se inscreve, compartilha. Depois eu vou fazer mais, tá legal? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vá, vamo.